Oi meus amores, tudo bom gente linda? Hoje estou aqui com o meu príncipe mais uma vez pra fazer desafio porque a gente adora desafio e o desafio de hoje é o desafio do beijo vocês deram dicas, gente eu adoro vocês vocês me mandam dicas maravilhosas de vídeo e vocês deram esse desafio que é o desafio do beijo e como é que é? se vocês não vão ficar só se beijando não, a gente vai ficar só se beijando bem que eu queria ficar só se beijando mas não é só beijar o que nós vamos fazer? esse aqui é o cito, vai estar com os olhos entampados e aí eu vou pegar uma bandejinha com várias coisas pode ter coisa gostosa, pode ter coisa ruim e eu vou passar assim na minha boca por exemplo, vou ficar com a boca fechada porque se for coisa ruim vai que cai dentro da minha boca aí eu vou passar aqui assim na boca e vou ficar assim e ele vai ter que beijar e me dizer o que é aquilo, tá beleza? fechado? fechado e eu vou ganhar essa parada fechou? tá bom você começa porque é com o homem primeiro aqui no negócio vou começar aqui mostrando pra vocês o que que é só que eu vou tentar escrever aqui na tela para de ficar olhando assim por baixo, tá? e ele é do que, cara? tô estalando não é? hum, calma aí, tô botando a boca o que que é isso? passa mais um pouquinho hum, ele quer me beijar as pessoas, tá querendo me bolinar e tá fingindo que não sabe é tapioca? é é? não, eu gostei dessa brincadeira você não tá vendo não, né? não, cara, eu não sei o gosto de tapioca eu não como mas crua? não, eu já experimentei não foi chato o que é isso? não precisa sentir nada passa mais olha pro outro lado e não pra baixo é, pra baixo que tu olha, tu enxerga nem vem claro que não, assim? nem sei o que sabe? é ruim? ruim é ruim? não vai chutar? não era ovo não é? hum 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 ai, você da mano não é? Você tem que botar uma coisa gostosinha depois do ovo, né? Vai te dar as coisas ruim, mas a gente tem que dar as coisas boas pro coisinho Você tá muito esperto, você tá cheirando antes de ver já Cheirando o que? É ótimo Você cheirou? Cheirou o que? A brincadeira é paladar, não é cheira, cheira não Pega um tempero É um tempero? Não sei, o que é o nome disso? Não sei Algum tempero, mas tem que estar pelo menos um tempero Fala um tempero É um tempero É um tempero? É Não, era pimenta do reino Que era pra queimar sua boca e ser engraçado Mas eu queria te trollar, mas você que me trollou Que não sentiu queimar nada Tipo, acabou? Acabou, já foi assim Não é minha vez O cheiro já condenou a canela Tô com sacanagem Tira muito fácil Pelo menos tá acertando Vamos lá O bom é que é bem fraquinho Que bota na boca E não tem como você queimar Porque a canela tem excesso queima É da Noni? Não, é o Whey É o Whey? É o Whey Dê aqui tua boquinha É o Whey Não é o Whey molhado? Não, não quero mais isso não Porra, foi passando a boca É o Whey Vou aditar que é o Whey Não, não é o Whey Puro Ah, mas era o Whey É o Whey com Danone agora Ah Tem de pegadinha não, hein É aquele sorvete que eu fiz Só que já derreteu Será que é ponto ou não? Meio ponto, vai valendo, tá? Eu já acertei o Whey Porque eu acertei o Whey Que treco ruim é esse? Não, amor É aquele temperinho de cheddar É Agora qual é o dos dois eu não sei É cheddar não, amor Tem aquele de parmesão Esse é cheddar Vem cá, esse é cheddar É cheddar É cheddar? Tá certo? Nossa, como é ruim isso puro Que filho da mãe Botando limão Caraca, tá acertando tudo Acabou? Não, faltou um só Nossa, até eu me ferrei aqui Quis me ferrar de ver o outro também Ai, nossa, isso é muito ruim Agora eu vou botar um aqui Quero ver se acertar Não é, amor? Não, eu quero Eu não quero, isso tá muito ruim Amor Ai, isso aqui O que que merda é essa? Não sei o que que é isso não Fio, nem quero saber Não, não quero nem provar Não quer saber o que é? Não, isso é ruim Não quero, desisto Acabou Aí, amor, o que que é? Tudo faz cair de bebês E eu ganhei 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 Aham, e eu ganhei Ganhou? E eu ganhei Você acertou ele? Eu ganhei bem ponto Tudo bem E eu ganhei E eu ganhei E eu ganhei E eu ganhei Agora qual é o... O que que você vai fazer aí? O que? Tinha que ter uma prenda, né? Uma coisa simples assim Que dá pra gente fazer aqui Ao vivo, entendeu? Porque já é uma hora da manhã O mico é duas horas Entendeu? Não tem como a gente ir pra rua Pagar mico ao vivo na rua Então a gente pode pagar o mico aqui agora Sim Pra não ser injusta Eu vou pegar um papel Vou pegar um tambuquinho E vou botar dois desafios Um leve Ah, não E um pesado Mas o que é um? Mas o que é um? A gente sempre brinca É tão legal Ele tá com medo Porque ele sabe o que eu vou botar, né? O que eu vou botar? Faz um quadradinho pra mim Pra mim Pra mim Ai, amor Então foi isso, meus amores Eu ganhei, né? Porque eu sou expert no negócio Então eu ganho sempre Né? Quase sempre Mas tudo bem E eu estou muito chateada com esse aqui Porque ele não quer pagar o mico Que eu queria que ele pagasse Que era fazer o quadradinho aqui Que ele não quer fazer o quadradinho Entendeu? 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 Essa brincadeira não tá vendo nem graça Porque eu não tenho o mico E isso vai ter revanche E você ainda vai ter que fazer o quadradinho aqui nesse canal Será? Será? Você vai ver só Então é isso A gente vai ficando por aqui Você segue a gente lá no Instagram No Snap Eu vou deixar aqui na telinha O meu é tudo que é de cachecina O dele é tudo É EZ Araújo Né? Estou de mal com você Não quero papo não Sai daqui Show Show que eu não quero papo não Porque o quadradinho Entendeu? Não tem quadradinho Não quero você também não Que isso, amor Achei relação Acabou Acabou a relação Não vai sair daqui do vídeo Que o vídeo assim Tchau Estou de mal com ele Então é isso Eu vou ficando por aqui O Mega Beijo a todos Fiquem com Deus Até os próximos vídeos Bye Bye